Olá, amigos do Cifra Club, eu sou o Caico Antunes e hoje é dia de mostrar serviço, aula completa de Esqueça-me se for capaz das patroas, Marília Mendonça e Mayari Maraíza. Comigo, Eagle E.M.N.860, já afinado, e nós aqui estamos prontos para o batente. Seguinte, turma, essa música tem quatro acordes que se repetem na mesma sequência, então o segredo aqui é prestar bastante atenção no ritmo, ou seja, mão direita. Já que rolam algumas variações ao longo da música, beleza? Se ainda tem a possibilidade de pausar o vídeo quando quiser, no momento que quiser, voltar nas partes que tiver dúvida e ainda reduzir a velocidade para treinar lento junto comigo. Mão na roda, né? E aqui, se ainda assim você tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida de pegar a música, se liga lá no final da aula que eu vou te dar uma dica boa, valeu? Ó, falei tudo o que eu precisava falar? Falei, falei. Então, bora pra música. Quem sabe se for capaz, pode... Já que devolveu minhas roupas, já que aqui voou nossas fotos, Deve ter outra pessoa, aposto... Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso, beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade e vai, mas esqueça-me se for capaz. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso, beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade e vai, mas esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Clica na card que tá aparecendo aqui na tela ou então no link da descrição desse vídeo, que lá eu te explico essa música bem passo a passo, do jeitinho que vocês estão acostumados. E deixa aqui nos comentários se teve alguma dúvida, alguma dificuldade. Enfim, conta aqui o que eu quero saber. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, arroba Caico Antunes e arroba Cifra Club. E agora é só voltar nas partes da música e me acompanhar tocando que vai dar tudo certo, beleza? Abração pra vocês, vou ficando por aqui. Bons estudos e com Deus! Bons estudos e com Deus!